Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da BDF para participar desse congresso e, na pessoa do André, o chair da nossa mesa, manifestar minha satisfação em fazer parte desse painel. Agradeço também a Thais pelo tempo adicional que me concedeu, mas, mesmo assim, vou me esforçar para ficar dentro dos 15 minutos. Farei o esforço máximo aqui. André, fique inteiramente à vontade para me lembrar disso. Vamos lá. O meu propósito aqui é discutir o artigo 1º da Lei 13.586 e a ideia é chamar a atenção para algumas situações específicas que a indústria pode enfrentar e, dependendo dessas situações, a análise de como se aplicar a lei pode levar a diferentes interpretações com resultados diferentes, naturalmente, e riscos diferentes. Então, seriam, basicamente, três tópicos que eu quero abordar, que é a questão do momento da dedutibilidade dos gastos exploratórios em situações específicas, como calcular e também o momento de aproveitamento da exaustão acelerada e, por último, um breve comentário sobre a questão da depreciação de máquinas e equipamentos. Bom, a questão da previsão de dedução dos gastos exploratórios, ela já consta no artigo 1º da Lei e o Ivan chegou a comentar rapidamente em sua participação nesse painel, onde ele comentou que essa era uma norma que estava prevista no artigo 416 do regulamento, cuja base, matriz legal, é um decreto de 66 e que era previsto somente para a Petrobras. Então, com essa nova redação, com esse artigo introduzido pela Lei nº 13.586 aqui, revogou o decreto, que era a matriz legal do artigo 416, aquela previsão legal de dedução dos gastos exploratórios no momento em que, aplicados na atividade de exploração, passa a ser estendida a toda a indústria, e não mais alguma coisa específica da Petrobras, que, como foi dito, se justificava à época da edição do decreto, por conta do monopólio na exploração do petróleo. A instituição normativa, ela vem explicar, dar o conceito do que seriam esses gastos encorridos durante a fase de exploração, que, basicamente, são essas atividades que têm, objetivamente, o propósito de identificar e descobrir e fazer a avaliação de eventual descoberta de reserva. Quando a gente está falando do gasto exploratório que é deduzido, que contabilmente já é registrado como despesa quando incorrido, a análise parece ser bastante simples, é muito mais uma questão de concluir se é ou não gasto exploratório e deduzir fiscalmente. A questão começa... E aqui, esse slide eu vou passar rapidamente por uma questão de que, para economizar tempo, até porque já foi brevemente comentado pelo Ivan, que é a questão desde o histórico, de meia a meia, depois de 1995, quebra do monopólio, enquanto nós não tínhamos uma regra aplicável a todo mundo, isso gerou controvérsias, gerou autuações, existia, então, durante um razoável período, uma regra que beneficiava exclusivamente a Petrobras, aí se discutia a inconstitucionalidade dela ou não. E as empresas que seguiam esse artigo 416 seguiam, ou por julgá-lo que era extensivo a todas as empresas, não exclusivo da Petrobras, mas também se baseavam, como o Ivan comentou, da regra que já existia para recursos minerais. Então, aqui, a gente já começa a tentar fazer uma segregação dos gastos exploratórios entre aqueles que são capitalizados, que são ativados, e aqueles que são, digamos, despesados na contabilidade. Os que são despesados, já falei, não vai ser o foco aqui de debate, porque, em princípio, é um debate mais simples. Com relação aos gastos que são capitalizados, que são, se a gente pegar pela relação que consta da IN1778, eu, aqui para o nosso debate, eu citaria o que consta no inciso 3, no inciso 5 e 6, basicamente. São gastos importantes que, até que se demonstre que realmente é poço seco e eles são despesados, ou se demonstre que realmente existe uma reserva aprovada, e aí esses gastos permanecem capitalizados e sujeitos à exaustão. Então, a gente, é importante a gente fazer essa análise da dedutibilidade desses gastos à luz desse novo dispositivo legal. Então, aqui, o que nós temos? Nesse slide, a gente procura trazer quais seriam o tratamento tributário, enquanto, uma vez registrado como despesa na contabilidade, é assegurada a dedutibilidade, mas nós temos a situação daqueles gastos que são capitalizados. Então, vamos ver as situações hipotéticas que estão aqui na coluna do meio. Eu posso ter gastos que são temporariamente capitalizados, eu não sei ainda se eles vão permanecer capitalizados, depois esses mesmos gastos, a partir de determinado momento, com a confirmação de existência de reserva, reserva aprovada, esses gastos permanecerão capitalizados e sujeitos à exaustão. Quando há a confirmação de que não tem reserva aprovada, eles são despesados, e eu tenho aqui no item 2, a linha D, os gastos que são despesados diretamente. Então, que tipo de questionamento nós podemos fazer nessas diferentes hipóteses e que não necessariamente ou não estão objetivamente endereçados na legislação? Com relação aos gastos temporariamente capitalizados. Essa dedução é integral e imediata? Imediata parece, ou parece não, ou está claramente previsto na lei. Agora, quando a gente vai falar assim, é imediata, se é parcial, se ela é linear ou deve ser uniforme, eu devo aplicar isso para todos os campos, onde eu estou tendo gastos exploratórios? Eu posso escolher os gastos que eu vou aproveitar esse benefício da dedução antecipada? Eu posso adotar um critério em um ano e um critério diferente no ano seguinte? Ou mesmo dentro de um mesmo ano calendário? Eu posso adotar critérios diferentes? Obviamente, desde que mantido um bom controle, que permitam depois a reversão dos gastos, quando a contabilidade registrar a sua respectiva exaustão. Então, essas são questões que, na prática, as empresas vão viver no dia a dia. E, dependendo da situação de uma ou de outra, da relevância dos gastos envolvidos, essa questão ganha ou não maior importância. Aí, depois, eu tenho, com relação àquele item que ele foi capitalizado e permanecerá capitalizado, porque se identificou a viabilidade econômica de uma reserva. Isso muda a natureza desse gasto? Ou, particularmente, se nós considerarmos que essa lei entrou em vigor em 1º de janeiro de 2018, muitas empresas já tinham, por assim dizer, um estoque de gastos capitalizados. E, a depender do procedimento fiscal adotado pela empresa, até a vigência dessa lei, ela poderia se questionar. Posso deduzir tudo de uma vez agora? Ou, se eu deduzir só parte, eu posso pegar aquela parte que eu não tinha deduzido e ainda deduzi agora? Posso deixar para 2019 ou 2020? Cinco minutos. Eu ganhei quantos minutos, Tatiana? Cinco? Mais cinco. Obrigado, obrigado. Então, vou correr aqui. Então, e se eu não tomei a dedução no 1º ano? Significa que eu não posso mais deduzir fiscalmente? Como, independentemente da amortização contábil, vou ter que reconhecer o efeito fiscal somente com base na amortização contábil? Então, são várias questões relacionadas ao capte do artigo. Vamos falar agora, rapidamente, sobre os gastos com atividade de desenvolvimento. Não vou entrar aqui no detalhe do que seriam os gastos, principalmente, não só por uma questão de tempo, mas também porque muitos dos senhores conhecem um assunto melhor do que eu. Mas, aqui, a instrução normativa, ela vem falar sobre quais são as atividades de desenvolvimento quanto a que se refere à lei, para fins da dedução. E o importante aqui é a gente discutir, dentre outras coisas, como se dá o cálculo da exaustão acelerada. Porque, pela redação da lei, ela vem dizer que a empresa pode considerar a exaustão acelerada, calculada, mediante a aplicação do coeficiente de 2,5 sobre a exaustão normal. Então, resta dúvida, considerado uma exaustão contábil de 100, qual seria o total da exaustão para fins fiscais? Ou seja, a contábil mais a fiscal seria apenas 250? Ou seja, quando eu estou falando de exaustão acelerada para fins fiscais, eu estou falando do todo? E aí, o todo seria o 100 vezes 2,5? Ou, se nós estamos falando de 100, que é a contábil, nessa hipótese aqui, mais 250? Na medida em que o CAPT faz referência a um coeficiente de 2,5 aplicado sobre a exaustão, digamos, normal. Aqui é um quadro ilustrativo só para ajudar a demonstrar a relevância do tema. Essa linha verde seria a interpretação que vai ao 350, a linha azul ao que fica no 250. Aqui no quadro de baixo, a gente vê o reflexo numa apuração da base tributável. Nos primeiros anos, eu tenho um efeito muito maior de dedução, o que, obviamente, a depender da situação da empresa, se está com base tributável, ela tem um impacto em termos de fluxo de caixa que vai ser tão significativo quanto sejam, quantos forem os valores envolvidos. A legislação, tanto o seu artigo primeiro e parágrafos, mesmo a instituição normativa, na minha avaliação, ela não é clara ao dizer, ao definir o critério para o cálculo. Diz a aplicação de 2,5, mas não entra muito em detalhes se está ou não a exaustão normal compreendida naquele cálculo do 2,5. Alguns poderiam dizer que o parágrafo terceiro do artigo 5º da instituição normativa esclareceria isso. Eu tenho alguma dúvida, porque, na verdade, eu acho que a dúvida vem já do CAPT, ou melhor, do parágrafo primeiro, do artigo 1º da lei, quando ele fala, poderá considerar a exaustão acelerada em 2,5. Alguém também pode se perguntar, por que essa dúvida não surgiu antes? Afinal de contas, a gente tem tantas legislações que trouxeram figuras similares como depressão acelerada. Aí nós fomos olhar algumas legislações. Nesses primeiros slides nós temos cinco, e dessas cinco, é possível perceber, procurei destacar em azul aqui, que tem a referência, sem prejuízo da depreciação contábil. Então, com essa redação, fica muito claro que, qualquer que seja o critério de cálculo, eu estou falando do critério de cálculo somente da aceleração, mantida a possibilidade de dedução da contábil. Nesse outro slide nós temos mais cinco hipóteses, as três primeiras similares, as apresentadas no slide anterior, e essas duas últimas são só outra forma de dar um benefício similar. A quarta, que fala de depreciação integral, é tudo no primeiro ano, então não há discussão. E a segunda, ela fala em cotas. Quando fala em cotas, eu já estou também determinando objetivamente qual é o período máximo para a depreciação fiscal desse ativo. Então, com relação a esse tema, além do questionamento quanto à forma de cálculo da aceleração, me parece que também é aplicável aqui a discussão sobre se essa aceleração pode ser aplicável, deve ser aplicável a todos os bens, a todos os gastos, se eu posso selecionar alguns campos ou alguns gastos, se eu preciso, uma vez iniciada essa exaustão acelerada, se eu devo manter isso até a exaustão fiscal integral do bem ou não, ou se eu posso fazer no primeiro ano, eu utilizo o benefício, no segundo ano eu não preciso, não vou utilizar, aí no terceiro eu volto a utilizar. E será que eu preciso utilizar, considerando 2,5%, ou eu poderia utilizar 1,5%, o coeficiente de 1, 1,8%, e usar isso como uma forma de melhor gerir a minha carga tributária. Então, essas são questões bastante importantes. E aí tem uma questão também aqui, avaliação de efeito diverso. Existe uma regra específica na IN34, se não me engano, de 11 de 96, o artigo 34, que fala de efeito diverso. E quando ela fala de efeito diverso, e ela, inclusive, os mais experientes vão lembrar, que ela cita como exemplo, ela fala de despesas ou exclusões que deveriam, e usa essa expressão, dever, deveriam ter sido feitas e não o foram, podem ser feitas futuramente, mas tem que observar se o efeito fiscal foi o mesmo, não pode trazer prejuízo para o fisco. Algo parecido com a questão da observância do regime da competência que nós temos no Regulamento de Imposto de Renda. Essa norma, primeiro, ela fala em dever, e ela cita como exemplo, saldo devedor, diferença de IPC e BTNF. Era uma exclusão que tinha que ser feita um pedaço de 93, depois 94, 95, 96, 97. Mas ali eu tinha uma definição legal que eu deveria fazer naquele período. Quando eu estou falando de um benefício fiscal de exaustão acelerada, eu não tenho esse dever, então deveria necessariamente observar essa regra, essa análise do efeito diverso? É um questionamento importante a ser feito nessa avaliação. Por óbvio, mesmo que se siga o procedimento mais conservador, a manutenção de controles em nível de detalhe e suportados documentalmente, é fundamental para comprovar a regularidade da fruição desse benefício. E, obviamente, o item 3, isso é comum a todos os benefícios desse tipo, que a exaustão normal e acelerada não poderia ser superior ao custo do ativo. Por último, eu não vi a placa dos 3 minutos saindo aqui. Já passou? Hã? Já? Eu não vi, mas tudo bem. A do esgotado também já passou? Também? Então, vamos esgotar aqui também. Por último, a questão das cotas de depreciação de equipamentos, que objetivamente fala para ser utilizada as taxas de depreciação aceitas pela Receita Federal, mas se admite a utilização de taxas diferentes, desde que o contribuinte comprove a adequação dessas taxas à realidade da utilização dos equipamentos. E aqui, eu acho que vale, sim, se levar em consideração a possibilidade de utilização do método das unidades produzidas, também para o reconhecimento do desgaste desses equipamentos aplicados na atividade de exploração e produção. Muito obrigado. 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 Obrigado.